Olá a todos, hoje a gente vai falar de um autor muito conhecido chamado Thomas Kuhn. A respeito de sua grande obra, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, trabalhei com esse autor no meu último semestre do curso de filosofia. Já falei dele aqui em outro vídeo, onde falei da filosofia da ciência com autores mais conhecidos, dentre eles o próprio Karl Popper, mas agora quero tratar de uma maneira mais específica essa obra do Thomas Kuhn, tá? Então o primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que o Thomas Kuhn foi inspirado por vários autores, dentre eles o Jean Piaget. Ah, o Jean Piaget que faz aquela psicopedagogia em relação a entender o progresso da educação da criança, do adolescente. Sim, o Jean Piaget, ele se inspirou bastante. A gente vai falar detalhadamente não só dessa inspiração, mas também da Estout, no sentido de que, em termos de uma análise epistemológica e histórica, o Thomas Kuhn tentou, digamos assim, ter uma abrangência mais holística em relação à ciência. Mas comecemos aqui do ano de seu nascimento. Ele nasceu em 1922 e morreu em 1996. Ele, portanto, foi um sujeito da ciência, ele era físico, mas acabou, por conta desta obra, sendo um historiador também da ciência em termos generalizados, em linhas gerais. Então, ele publicou em 1963 a estrutura das revoluções científicas. O Reale coloca aqui na sua síntese sobre o autor que, assim como não pode existir uma igreja sem dogma ou um partido sem uma ideologia, também não há uma comunidade científica sem paradigma. Isso é muitíssimo interessante da gente pensar. Numa igreja você tem dogma. Num partido político você tem ideologia. Na ciência você tem paradigma. Bom, essa é a conclusão do Thomas Kuhn. O Karl Popper, quando olha para o cientista que é deflagrado na obra do Thomas Kuhn como sendo o especialista da ciência normal, a gente ainda vai trabalhar melhor esses termos, o Karl Popper vai dizer esse cara, esse cientista da ciência normal do Thomas Kuhn é um coitado, né? Fazendo meio que um desdém dessa teoria, eu imagino eu, do Thomas Kuhn. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar um esboço geral de toda a estrutura do livro, né? Partindo da pré-ciência que formula a ciência normal e a partir da ciência normal surge anomalias que, por consequência, gera crise. E, dentre a crise, você tem as revoluções científicas que estipulam um novo paradigma chegando novamente àquela ciência normal de uma outra estrutura diferente da anterior. e esse ciclo se torna um tanto ininterrupto. Um paradigma é uma conquista científica. Segundo, claro, o Thomas Kuhn. É uma grande teoria, como a teoria geocêntrica de Ptolomeu, por exemplo, ou o copernicanismo, obviamente de Copernica, ou até mesmo a mecânica de Newton, a teoria evolutiva de Charles Darwin, enfim. Que, por certo período, constitui a base da pesquisa posterior. Mas o que é pesquisa posterior? É simples. Pesquisa posterior consiste no que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. Então, você vê que a gente vai trabalhar com vários conceitos que foram, digamos assim, colocados aqui pelo autor e isso nos dá, inclusive, o vislumbre de que qualquer filósofo que você venha tratar e ter a pretensão de entender, é necessário que você tenha aí minimamente um glossário, tá? Porque os filósofos, comumente, eles trabalham conceitos, transformam conceitos, criam conceitos. Claro que isso não é de uma maneira arbitrária, isso tem toda uma concatenação muito específica dentro do contexto que ele está trabalhando, daquilo que está sendo investigado. Então, é bacana você sempre trabalhar um determinado filósofo com um glossário específico para lidar com os conceitos que ele está trabalhando ali, né? Principalmente com esses da filosofia moderna e contemporânea. O Thomas Kuhn até que não é tão complicado, né? Mas imagina, se você for trabalhar com Kant, por exemplo, é bacana você ter um dicionário de Kant, especificamente da filosofia kantiana, em mãos, para poder entender, tá? Porque os conceitos são fundamentalmente importantes para o filósofo. Bom, então, pesquisa posterior é a ciência normal, que é, por sua vez, especificação dos conceitos de fundo do paradigma, que é a construção de instrumentos mais precisos, execução de medidas mais exatas, aplicação da teoria em campos diversos daquele em que originalmente havia aparecido. Aqui a gente já percebe que o Thomas Kuhn, ele tem uma crítica alocada em sua obra. A crítica de que o positivismo, né, ou a sensação de que a ciência cumulativa, ela tem um caminho linear que traz sempre um progresso para a humanidade, e que daqui a muitos anos, isso se tornará algo extremamente valioso, em vista de trazer à humanidade cada vez mais esse elemento técnico, e, portanto, facilitando a vida do sujeito, é uma coisa que precisa ser repensada. Porque, para Thomas Kuhn, essa história de que há uma linearidade na ciência é balela, porque a ciência é feita, grave isso, de rupturas, tá? Então, ele tem uma crítica aqui à ciência muito clara, né, de que a ciência tem uma comunidade esotérica, e esotérica que não é com X, tá, esotérica com S, ou seja, tem um linguajar todo técnico que é veiculado pelos manuais de especialização de cada área, onde deflagra-se ali o eixo central daquela ciência, que é o paradigma, e que, mediante esse paradigma, criam-se leis, criam-se regras, criam-se medições, criam-se instrumentos, para que mantenha, então, ali o foco nas limitações do paradigma, do modelo padrão, e que ultrapassá-lo ou trazer elementos novos não é algo muito bem-vindo. Portanto, se em religião nós temos dogma e em política nós temos ideologia, em ciência nós temos o paradigma. É uma crítica que não deixa de ter a sua validade. Muitos irão, obviamente, discordar do Thomas Kuhn. Isso é notório em toda a história da filosofia. E ele vai dizer aqui, o reale, a respeito do Thomas Kuhn, que a ciência normal é cumulativa, portanto. O cientista normal não procura novidade. Ele é um solucionador de quebra-cabeças. Mais um termo importante aqui. A satisfação do especialista, portanto, é resolver os quebra-cabeças do paradigma ao qual ele está inserido, que significa que esses quebra-cabeças são, na verdade, problemas que emergem do paradigma, como a previsão de um eclipse dentro da mecânica newtoniana ou questões relativas à física quântica. Bom, depende do paradigma utilizado. Todavia, aumentando o conteúdo informativo da teoria, o cientista normal expõe necessariamente o paradigma às anomalias. E é interessante esse paradoxo, porque quem expõe o paradigma padrão, o padrão, o paradigma, claro que é uma tautologia, mas quem expõe o modelo, as anomalias que são, portanto, contrárias a esse modelo, é o próprio cientista do modelo padrão. Porque ele vai aumentando o conteúdo informativo da teoria e aquilo acumula-se de tal maneira que, inevitavelmente, em vista de fazer frente às respostas que precisa dar, quanto às previsões concernentes à natureza, e não tendo todas elas, isso vai gerar anomalias. E as anomalias são os problemas que resistem aos assaltos dos que sustentam esse paradigma. Inicialmente, aquele que sustenta o paradigma vai dizer não, se eu estou jogando xadrez e perco o jogo de xadrez, a culpa não é das regras do jogo de xadrez, a culpa é minha, eu não tive competência de ganhar do meu adversário no jogo de xadrez. Só que chega um ponto que o cara aqui vai perceber que essa analogia ela é limitada. Há um momento que o próprio paradigma, ele mesmo, se torna insustentável, dada a acumulação. Bom, os dogmas são colocados em dúvida, os cientistas perdem a confiança na teoria até então abraçada e estamos, portanto, em plena crise do paradigma. E este é um período em geral não muito longo de pesquisa que é colocada aqui como uma pesquisa escangalhada, quer dizer, é a ciência extraordinária que faz frente à ciência normal. Portanto, aqui há um antagonismo entre ciência normal e ciência extraordinária. E a partir da qual emerge depois um novo paradigma ao redor do qual se articula lá novamente a ciência. normal. E assim por diante. Porque uma das validades da ciência normal é o fato dela ter foco. Dela delimitar problemas. E essa delimitação faz com que ela avance mais. Só que a questão justamente é essa. Bom, nós estamos avançando, nós estamos em pleno progresso na ciência normal. Mas, se nós falamos de progresso, nós temos que nos perguntar mas qual o tipo de progresso? Porque pode haver progressão dependendo do modelo do paradigma. Não necessariamente esse progresso tenha uma amplitude universalizada e sim linearizada. Não sei nem se existe a palavra, mas enfim, linear. A passagem de um paradigma para outro é justamente a revolução científica. Paradigmas sucessivos nos dizem coisas diferentes sobre os objetos que povoam o universo e sobre o comportamento de tais objetos. Então, os exemplos de evolução científica são a passagem da astronomia pitolomaica para a copernicana, como a gente já falou aqui. Ou em biologia, a passagem da teoria fixista das espécies de Charles Darwin. Na verdade, a teoria fixista é anterior a Darwin, porque a ideia do Darwin é justamente o oposto. Ele não acredita em espécies fixas. De natureza diversa são, ao ver de Kuhn, os motivos que fazem passar um paradigma para outro, mesmo que a pretensão mais importante posta pelos sustentadores do novo paradigma. Seja aquela pela qual o novo paradigma resolve os problemas que fizeram desmoronar o velho paradigma. Então, a escolha de um paradigma não pode jamais ser resolvida inequivocadamente apenas pela lógica e pela experimentação. Só a lógica e só a experimentação não são válidas, até porque pode ser gerado aí um hiato entre lógica e experimentação. Esse ato diz respeito ao fato de que muitas vezes o arcabouço instrumental matemático nem sequer de longe expressa de fato o que ocorre na natureza, porque a gente está diante de um processo analítico que inevitavelmente trabalha com elementos atômicos quando o que ocorre na natureza é um processo todo simultâneo em termos homogêneos. em todo caso uma revolução científica ou seja a passagem de um paradigma para outro é uma espécie de conversão uma passagem entre incomensuráveis e Thomas Kuhn ou seja entre teorias que falam das mesmas coisas de modo completamente diferente é por isso que a mudança de paradigma tem a ver com isso não necessariamente você tem que abandonar tudo que é relacionado ao paradigma anterior mas o eixo central sem dúvida não é abandonado já que a prerrogativa de um novo paradigma não é que ele já tem as respostas de tudo é que ele promete dar respostas que o antigo paradigma não deu e constitui um progresso de tipo ateleológico e não teleológico como acreditaria a ciência cumulativa em termos de finalidade o processo é ateleológico porque aqui tem um conceito de negação do telos no sentido de que há rupturas e se há rupturas tem o elemento mais estruturalista digamos assim do que historicista embora o Thomas Kuhn até hoje não chegue a utilizar esses termos mas aqui é só para elucidar a questão então a ciência ela se desenvolve a partir de certos estágios mas não por tender a algum objetivo a verdade a verossimilhança ou outro então falando mais especificamente paradigma significa o seguinte um cientista trabalha dentro de uma comunidade científica na comunidade científica hoje se entra por meio do estudo de manuais atualmente na contemporaneidade ontem essa função era preenchida ontem assim que ele fala no passado remoto essa função era preenchida pelos clássicos da ciência como a física de Aristóteles o almagesto de Ptolomeu os princípios de Newton e fala desse modo mesmo os princípios de Newton a geologia de outros autores e por aí vai tanto os manuais atuais como os clássicos da ciência fornecem aquelas que na época são as coordenadas do campo de pesquisa os princípios de fundo os experimentos padrões as aplicações típicas da disciplina que em suma definimos como paradigma e o Kuhn inclusive ele diz o seguinte com tal termo quero indicar conquistas científicas universalmente reconhecidas então paradigma tem esse aspecto as quais por certo período fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis para aqueles que praticam certo campo de investigação isso é o paradigma se não me engano eu já ouvi em uma palestra a respeito do autor onde uma de suas alunas questionava essa questão do paradigma que paradigma pode ser utilizado dependendo do contexto com significações diferentes o Thomas Kuhn não deixa de aceitar isso então paradigma atualmente vai dizer com refere-se a manuais da ciência atual que não é digamos assim unívoca não é um bloco monolítico a ciência atual não é um bloco monolítico mas ela trabalha com manuais dentro de suas próprias tradições bom juntamente com Lakatos e outros autores Thomas Kuhn integra a luta de conhecimentos epistemológicos ou basicamente teoria do conhecimento pós-popperianos então aqui já tinha sido dado aquele conceito de falsificacionismo do Karl Popper que desenvolveram suas teorias epistemológicas em contato sempre mais estreito agora com a história da ciência o elemento da história da ciência em termos de plausibilidade de seus acontecimentos traz um novo foco ao que a ciência de fato representa que ela não é só como dizem os cientistas uma questão de metodologia ela é muito mais do que isso porque ela envolve competição e meus caros se a ciência envolve competição isso implica que ela envolve portanto dialética e no final das contas olhando para a história da ciência a gente vai perceber que esse processo dialético ou de competição em termos de pré-ciência e não só de pré-ciência mas de crise e pré-ciência que eu digo é assim é aquele período onde existem muitas teorias mas não existe ainda um paradigma padronizado no momento que existe um paradigma paradigma padronizado já é um peunasmo mas na medida que nós admitimos portanto um paradigma e há um reconhecimento universal nesse ponto nesse exato momento você não tem mais aquela concorrência você passa de um processo dialético para um processo analítico onde se usa o processo de dedução indução enfim o processo empírico também de experiência então teoria e experiência para avançar aquele padrão aquele paradigma só que quando existe uma crise dada às anomalias aí volta o período onde ocorre processo de competição dialética principalmente quando surge um paradigma à altura do que está em vigência como é o caso da perspectiva astronômica de Ptolomeu que foi desafiado pela de Copérnico num momento propício já que era um momento onde se estava duvidando daquelas teorias relativas aos epicículos porque eles não respondiam às previsões prometidas pelo próprio modelo padrão bom em 1963 o Kuhn publicou o livro A Estrutura das Revoluções Científicas sustentando que a comunidade científica se constitui através da aceitação de teorias que ele chama de paradigmas com esse termo ele escreve o seguinte quero indicar conquistas científicas universalmente reconhecidas que por certo período fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que praticam certo campo de pesquisa então na realidade o Kuhn utiliza o termo paradigma em mais de um sentido olha só como eu tinha falado antes é mais de um sentido entretanto ele próprio explica que a função do paradigma hoje atualmente ou seja em nosso tempo aqui final do século XX e agora século XXI é hoje cumprida pelos manuais científicos os manuais científicos representam aquilo que ele quis então colocar atualmente como paradigma por meio dos quais um jovem estudante é iniciado na comunidade científica antigamente isso era realizado pelos clássicos da ciência como a gente já mencionou física de Aristóteles as obras de Newton eletricidade de Franklin e por aí vai química de Lavoisier enfim bom por essa razão a astronomia ptolomaica ou a copernicana ou a dinâmica aristotélica e newtoniana são todas paradigmáticas quer dizer o exemplo do fixismo de Linneu anterior a teoria da teoria de evolução do Charles Darwin ou a teoria da relatividade de Einstein tudo isso reflete um paradigma que foi sendo modificado por conta dessas rupturas então negar a ruptura em nome de um acúmulo linear para Thomas Kuhn é um erro haja vista que a história mostra claramente que a ciência se progride nesse sentido progride em termos de ruptura bom ciência normal e ciência extraordinária vamos explicar melhor isso assim como uma comunidade religiosa pode ser reconhecida pelos dogmas específicos em que acredita ou como um partido político agrega seus membros em torno de valores finalidades específicos da mesma forma e aí entre ideologia não necessariamente a gente pode dizer que tudo é ideologia e política e nem necessariamente a gente pode dizer que tudo é dogma e religião mas isso também acontece na ciência em termos de modelos padrões em termos de paradigma em termos de hierarquia que o cara vai fazer universidade sei lá fazer uma faculdade física e no término quando ele vai trabalhar na área ele vai pensar bom não existe hierarquia nenhuma todos somos livres pensadores o que importa é a verdade aí quando ele chega à realidade ele vai perceber que nada disso era o que ele realmente pensava porque lá também existe hierarquia existe organização nem sempre aquilo que ele acha que é verdade o que é o melhor é o que vai acontecer ou que vai ser aceito porque eles têm um modelo que precisam seguir então da mesma forma na teoria em uma teoria paradigmática a qual instituiu a comunidade científica a qual por força e no interior dos sistemas paradigmáticos realiza a ciência normal então a ciência normal é a tentativa esforçada e devotada e o termo aqui é bem apropriado há uma devoção de forçar a natureza e essa é a palavra mesmo por mais que você se choque com isso mas é verdade há uma tentativa devota porque você aposta suas fichas no paradigma você não aceita o paradigma porque ele já dá conta de toda a realidade porque senão qual seria o papel exato do cientista já que ele está lá para resolver quebra-cabeças bom se ele está lá para resolver problemas é porque o paradigma promete previsões que ainda não foram cumpridas então ele está apostando sua ficha no paradigma e não que o paradigma demonstrou razoavelmente de que tudo que ele propõe é a verdade absoluta então o cientista também neste ponto de vista age por fé isso pode parecer estranho para quem é cientificista que é muito positivista e que não teve contato à obra eu aconselharia a você nem acreditar em mim leia a obra e tire suas próprias conclusões mas enfim o processo esforçado de devoção de forçar a natureza dentro dos quadros conceituais fornecidos pela educação profissional significa a pesquisa estavelmente baseada em um ou mais resultados alcançados pela ciência do passado aos quais uma comunidade científica particular por certo período de tempo reconhece a capacidade de constituir o fundamento de sua praxis ulterior ou poderíamos dizer uma prática posterior uma praxis ulterior a ciência normal consiste em tentar realizar olha o que ele fala aqui as promessas do paradigma porque você não crê você não adere ao paradigma tendo em vista de que ele dê conta de todos os problemas que já estão dados o que o paradigma faz na verdade é promessas de resolução de muitos problemas e aí você aposta sua ficha e você como especialista agora da área do paradigma vai tentar resolvê-los inclusive essa satisfação do especialista determinando os fatos relevantes confrontando por exemplo mediante medidas sempre mais exatas os fatos com as teorias claro articulando os conceitos da própria teoria ampliando os campos de aplicação da teoria quer dizer fazer ciência normal significa resolver quebra-cabeças meus caros isso é problemas isto é o tema que é isto não isso problemas definidos pelo paradigma que emergem do paradigma ou que se inserem no paradigma razão porque o insucesso da solução de um quebra-cabeça não é visto como insucesso do paradigma mas muito mais como insucesso do pesquisador que não soube resolver uma questão para a qual o paradigma diz inclusive promete que existe solução essa é a situação análoga a do jogo de xadrez é aquele exemplo que eu tinha falado que o próprio Tomás Conruto que quando não souber resolver o problema perder o jogo o sujeito acha que isso aconteceu porque ele não é capaz e não porque as regras do xadrez não funcionam mas como a gente já viu essa analogia é válida num certo ponto mas também é limitada a ciência normal portanto é cumulativa constrói-se instrumentos mais potentes efetuam-se medidas mais exatas precisam-se os conceitos da teoria ampliam-se a teoria a outros campos e o cientista normal não procura a novidade do entanto a novidade deve aparecer necessariamente pela razão de que a articulação teórica e empírica do paradigma aumenta o conteúdo informativo da teoria e portanto expõe ao risco do desmentido quanto mais se diz mais se está arriscando a errar quem não diz nada não erra nunca coisa óbvia então se você fala pouco você se arrisca menos e comete menos erros mas na medida que a ciência inevitavelmente é progressista óbvio ela vai acumular na medida que ela acumula ela inevitavelmente vai demonstrar as falhas do próprio modelo o qual ela postou suas fichas isso é inevitável gente isso é uma demonstração não só de caráter de uma avaliação de um determinado paradigma da história mas de toda a história da ciência que é determinada por padronizações e modelos conceituais que formulam um certo campo de pesquisa bom com a crise do paradigma inicia-se o período da ciência extraordinária o paradigma é submetido a um processo de desfocamento vai dizer o real os dogmas são postos em dúvida e consequentemente suavizam-se as normas que governam a pesquisa normal em síntese postos diante de anomalias a gente já explicou que é anomalia os cientistas perdem a confiança na teoria que antes haviam abraçado a perda de um sólido ponto de partida se expressa pelo recurso à discussão filosófica sobre os fundamentos e a metodologia é o que eu tinha dito na medida que você perde o aval do paradigma aí voltam discussões filosóficas aí voltam fundamentações a respeito da metodologia portanto a metodologia é algo que foi aceito de uma discussão filosófica antes de ser aceito meramente por um consenso absoluto dado ao homem sei lá de onde não tudo isso é parte de discussões e é um processo dialético antes de se padronizar a coisa esses são os sintomas da crise que cessa porque aí é uma volta à pré-ciência ou pelo menos algo similar a isso esses são os sintomas da crise que cessa quando do cadinho daquele período de pesquisa cadinho é aquela coisa ductal que está superaquecido e ele é separado daquela escória digamos assim então do cadinho daquele período de pesquisa desconjuntada que é a ciência extraordinária um novo paradigma consegue emergir e sobre ele se articulará novamente a ciência normal então não se perde claro que é lógico e óbvio que você não perde tudo do paradigma anterior até porque para se formar um paradigma novo e para se abandonar um paradigma antigo é necessário que o novo surja de maneira adequada para substituir o anterior porque se não tiver nada para substituir é lógico que este não vai ser substituído por nada agora na medida que surge um que dá conta de previsões e de respostas de maneira mais adequada do que o anterior como no caso de Copérnico em relação a Ptolomeu aí abandonar esse paradigma antigo é inevitável tem uma uma denominação de conceito que ele coloca aqui também sobre ciência normal vou deixar só para facilitar a didática ciência normal é a prática por exemplo pelo engenheiro ou pelo médico e é a atividade de pesquisa que não coloca em discussão os assuntos de fundo do paradigma ciência normal portanto ela nunca vai falar daquele fundo ou daquela discussão a respeito do paradigma por exemplo quando você vê um debate entre criacionismo e evolucionismo ou entre evolucionismo e design inteligente você está vendo um debate entre o paradigma e algo que está fora do paradigma esse debate ele está discutindo o que? o fundo do paradigma mas a ciência normal é moldada por um padrão e o padrão atual em termos de biologia é a teoria de Charles Darwin claro que ela já foi sofisticada nem muito desde a evolução das espécies agora você já tem um aparato diferencial em relação a essa teoria que tem explicações modernas mas os cientistas que lidam com ela ou que escrevem revistas especializadas eles não estão aqui a questionar o fundo do paradigma isso acontece fora da ciência em muitos debates que ocorrem nos Estados Unidos principalmente ou aqui no Brasil também está ocorrendo bastante é algo a parte que discute o paradigma que também é válido ao meu ver mas que para os especialistas não tem nada de válido porque eles estão mais preocupados com o horizonte da ciência normal então a ciência normal é uma esforçada e devida tentativa de forçar a natureza dentro das casas conceituais fornecidas pela educação profissional esse aspecto profissional é posto ali com total validade bom, vamos falar agora um pouquinho das revoluções científicas para terminar essa parte o Thomas Kuhn descreve a passagem a um novo paradigma da astronomia epitolomaica copernicana por exemplo como uma reorientação gestáltica ou gestáltica enfim quando abraça um novo paradigma por exemplo a comunidade científica manipulou mesmo o número de dados que eles estavam fazendo antes mas inserindo-os em relações diferentes do que teria feito antes e além disso a passagem de um paradigma ao outro é o que constitui uma revolução científica mas e esse é um dos problemas mais candentes assim suscitados por Thomas Kuhn como ocorre a passagem de um paradigma para outro essa passagem realiza-se por motivos racionais ou irracionais pergunta aqui o autor bom o Kuhn ele afirma que paradigmas sucessivos nos dizem coisas diferentes sobre os objetos que povoam o universo e sobre o comportamento de tais objetos e precisamente por se tratar de uma passagem entre incomensuráveis a passagem de um paradigma para outro oposto não se pode realizar como um passo de cada vez nem imposto pela lógica ou por uma experiência neutra como a reorientação gestáltica que é um processo um tanto holístico ela deve se dar toda de uma vez tá ainda que não em um só instante né mas enfim ela na verdade não se realiza de modo atômico digamos assim na verdade se a gente avaliar aqui como são incomensuráveis quer dizer não tem medida comum com o outro então nesse sentido é que ele vai trabalhar essa concepção de que por se tratar de uma passagem entre incomensuráveis a passagem de um paradigma para outro não se pode realizar com um passo de cada vez como se fosse uma coisa gradual por isso que é revolução porque não é um elemento gradual contínuo devagar tá assim Max Planck quando em sua autobiografia diz que uma nova verdade uma coisa bem interessante essa frase dele uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus opositores e fazendo-os ver a luz e sim muito mais porque seus opositores acabam por morrer e crescer uma nova geração a ele habituado então olha só que coisa na medida da força de um paradigma que tem uma proximidade com aquilo que é o dogma de uma religião tão poderoso na psicologia humana que muitas vezes é necessário que morra uma geração para que a nova geração que já está habituada com o novo paradigma possa fazê-lo progredir não é uma coisa interessante de se pensar pois é para quem diz que a ciência é uma coisa oh toda imparcial isso é balela gente pelo amor de Deus isso é totalmente irreal diante da história da ciência tá é importante a gente ter esse olhar também panorâmico das coisas inevitavelmente bom revolução científica vamos dar uma denominação para ela aqui chegar a saber porque uma espécie biológica desapareceu encontrar uma são exemplos encontrar uma vacina para uma doença incurável descobrir nova partícula elementar enfim são descobertas no interior de diferentes paradigmas são como eu disse representados em manuais especializados então temos ao contrário uma revolução científica quando o velho paradigma é substituído por um novo paradigma o caso exemplar de revoluções científicas é a copernicana em que a concepção geocêntrica é substituída pela liocêntrica é um exemplo muito claro de entender agora a passagem de um paradigma para outro na realidade como afirma que a transferência da confiança de um paradigma para outro é uma experiência de conversão que não pode ser imposta pela força então é como se fosse uma conversão a uma outra concepção de mundo e isso não pode ser imposto obviamente mas então por que e em que base se verifica essa experiência de conversão ele vai responder da seguinte forma os cientistas em particular eles abraçam um novo paradigma por todo tipo de razões e habitualmente por várias razões ao mesmo tempo algumas dessas razões como por exemplo o culto ao sol olha que interessante o culto ao sol que contribuiu para converter Kepler ao copernicanismo encontram-se completamente fora da esfera da ciência mas olha só o culto ao sol cientistas positivistas ajudou ao progresso da ciência em vista de que o copernicanismo ganhou força dentro daquele contexto onde existia mitos superstições e idiosincrasias pessoais obviamente que são pessoais claro são idiosincrasias mas isso aqui não tem nada a ver com método científico mas estes elementos estão presentes na história da própria progressão dada às revoluções científicas e aí o que você vai falar que só o falsificacionismo é o suficiente para lidar com a ciência será mesmo pois é é uma coisa se pensar ele até diz aqui até a nacionalidade ou a reputação anterior do inovador de seus mestres pode por vezes desempenhar papel importante provavelmente a pretensão mais importante posta pelos defensores de um novo paradigma seja a de que a de estar em condições de resolver os problemas que levaram o velho paradigma na crise quando pode ser posta legitimamente essa pretensão constitui frequentemente a argumentação a favor mais eficaz além disso deve-se considerar que por vezes a aceitação de um novo paradigma não se deve ao fato de que ele resolve os problemas que o velho paradigma não consegue resolver não é bem assim ele até explica as promessas que dizem respeito aos outros campos é o que realmente fortalece o novo paradigma porque amplia-se o campo pelo novo paradigma isso significa responder a promessa de responder coisas que o velho paradigma não respondia não significa que assim como o velho paradigma foi aceito se responder tudo o novo paradigma logo de início já responde a tudo não mas é pelas promessas de que agora ele está ampliando o nosso campo de visão e portanto deve ser aceito e devemos apostar as fichas para resolver os problemas propostos por ele em termos de acharmos aquilo que ele prevê certo e existem até razões estéticas também que introduzem isso aqui está tudo envolto as paixões a dizer que a essência é imparcial acabou isso não existe há uma tentativa de imparcialidade sim muitas pessoas tem boa vontade mas isso está caracterizado dentro de uma psicologia humana muito bem definida a nossa natureza dentro de um contexto histórico que a gente não pode desconsiderar quando pensa em ciência porque são fenômenos da própria humanidade existem então até razões estéticas que introduzem um cientista a um grupo de cientistas a aceitar um paradigma entretanto afirma o próprio Thomas Kuhn que era físico ele sempre tem que lembrar isso nos debates sobre os paradigmas não se discutem realmente suas perspectivas suas respectivas capacidades para resolver os problemas ainda que com razão normalmente sejam utilizados termos que a eles se refiram o ponto de discussão ao contrário consiste em decidir que paradigma deve guiar a pesquisa no futuro em torno de problemas que muitas vezes nenhum dos dois competidores podem ainda pretender seja capaz de resolver completamente é preciso decidir entre formas alternativas de desenvolver a atividade científica e dadas as circunstâncias essa decisão deve se basear mais nas promessas futuras do que nas conquistas do passado então por mais que as conquistas do passado sejam relevantes principalmente a gente estava no século XXI e temos frutos desse progresso científico da ciência normal cumulativa ok? isso é inegável no entanto o novo paradigma ele é abraçado mais pelas promessas futuras do que pelas conquistas do passado do paradigma anterior inevitavelmente porque é um novo paradigma então é claro que as promessas futuras tem que ter mais poder de abrangência e de resolução de problemas do que as conquistas passadas quem abraça o novo paradigma desde o início a miúde o faz a despeito das provas fornecidas pela solução dos problemas ou seja ele deve ter confiança de que o novo paradigma no futuro conseguirá resolver muitos dos nossos problemas que a gente já falou aqui que tem à sua frente sabendo somente que o velho paradigma não conseguiu resolver alguns desses problemas ou muitos deles uma decisão desse tipo pode ser tomada apenas com base na fé sim na fé portanto existe um elemento aí fideísta claro que você pode abranger uma série de fatores que possam até justificar a adesão a um determinado paradigma que não seja só uma fé arbitrária no entanto ela não é completamente racional em vista de provas porque as provas devem necessariamente ser posteriores à aposta que é feita obviamente porque senão se o paradigma não gera quebra-cabeças para serem solucionados então para que ele serve agora se você adere ao paradigma já sabendo que ele tem as respostas definitivas bom ele serve mais para instrumento não para paradigma porque paradigma inevitavelmente tem que gerar o modelo padrão tem que gerar outros problemas para novas respostas porque até o presente momento nós não sabemos de todas as coisas ou será que existe algum ser humano que saiba assim para que um paradigma possa triunfar deve primeiro conquistar alguns defensores que o desenvolverão até um ponto em que muitas argumentações sólidas poderão ser produzidas e multiplicadas e isso pode acontecer às vezes com base em considerações pessoais ou em considerações estéticas inarticuladas muitas vezes sem a articulação necessária de um ser puramente racional da razão pura em vista de processo indutivo que é até meio contraditório racionalismo mas aí é um empirismo mas há validade nas duas coisas por exemplo em autores da ciência da indução mas quando existem essas argumentações também não são individualmente decisivas visto que os cientistas são homens racionais uma ou outra argumentação acabará por persuadir muitos deles não existe nenhuma argumentação em particular que possa ou deva persuadir a todos claro o que se verifica não é tanto uma única conversão de grupo e sim muito mais um progressivo deslocamento da distribuição da confiança dos especialistas basicamente é isso o desenvolvimento ateliológico da ciência veremos isso agora e para finalizar essa parte pergunta-se porém a passagem de um paradigma para outro implica em progresso será que é isso mesmo? bom o problema é bem complexo não tem como a gente dizer que é uma solução para falar olha é historicismo bom o Hegel era historicista eles acreditavam na dialética dizer que o erro também faz parte do processo e que na verdade existe uma tese uma antítese uma síntese que isso traz um progresso e que tem uma teleologia aí outros dirão mas é mais estrutural por causa dessas grandes rupturas mas de qualquer maneira e sendo estrutural pode ser que o tempo de cada um não converse entre si em termos assim de abrangência histórica mas de qualquer maneira o Hegel vai colocar o seguinte somente durante os períodos de ciência normal é que o progresso parece de fato evidente e seguro em termos de linearidade é só no período de ciência normal que isso acontece ao passo que durante os períodos de revolução quando as doutrinas fundamentais de um campo estão mais uma vez em discussão surgem repetidamente dúvidas sobre a possibilidade de continuação do progresso se for adotado este ou aquele dos paradigmas que se confrontam naturalmente quando um paradigma se afirma seus defensores o encaram como um progresso mas o Thomas Co pergunta progresso em que direção é o que eu tinha falado no começo tá progresso beleza mas progresso de que direção pode haver progresso no tomismo pode haver progresso no aristotelismo pode haver progresso no platonismo e pode haver progresso no copernicanismo mas que só que diz ele o processo que vemos na evolução da ciência é um processo de evolução a partir de estágios primitivos o que significa porém que tal processo leve a pesquisa sempre mais perto da verdade ou em direção a algo seria necessário existir tal objetivo ele pergunta não é possível explicar a existência da ciência como o seu sucesso em termos de evolução a partir do estado do conhecimento possuído pela comunidade em cada dado período de tempo adiantará verdadeiramente alguma coisa imaginar que exista uma explicação da natureza completa objetiva e verdadeira e que a medida apropriada da conquista científica é a medida em que ela se aproxima desse objetivo final desse telos se aprendermos a substituir a evolução na direção daquilo que queremos conhecer pela evolução a partir daquilo que conhecemos grande número de inquietantes problemas podem se dissolver no curso desse processo eu vou até repetir isso aqui para que você entenda bem se a gente aprender a substituir a evolução na direção daquilo que nós queremos conhecer pela evolução a partir daquilo que conhecemos grande número de inquietantes problemas podem se dissolver no curso desse processo então na medida que você tem uma prerrogativa de um horizonte muito especificado dado pelo paradigma como eixo central daquele daquela delimitação da ciência normal você força a natureza aos seus padrões mas como a natureza se nega a ser forçada claro aí você tem que ser mais abrangente aí há necessidade de mudança de paradigma e essas evoluções sim são inevitáveis para gerar ali um progresso e portanto isso não é teleológico dentro da progressão nilear da ciência positiva ela é portanto a teleológica assim como na evolução biológica também na evolução da ciência nos encontramos diante de um processo que se desenvolve constantemente a partir de estágios primitivos mas que não tende a nenhum objetivo então essa é a conclusão dele existem estágios existem rupturas mas não há necessariamente um objetivo por quê? porque o objetivo geralmente é dado dentro da ciência normal só que como a ciência normal mesmo é dissolvida por anomalias em vista de novos paradigmas e portanto de novos objetivos a gente não pode dizer que existe um objetivo total então não é objetivo é a teleológica existem vários estágios mas isso não implica em que não haja uma mudança no mundo como a gente já prova isso claramente no século XXI bom pessoal mas enfim como nós sabemos nem tudo é flores então há de se fazer também uma crítica ou uma observância a respeito de todo esse esboço que eu dei aqui das ideias do Thomas Kuhn em relação à ciência a gente já percebeu que o Thomas Kuhn ele tem um ponto de vista gestáltico no sentido de que para compreender as partes se é preciso antes compreender o todo digamos assim e eu tenho um artigo de uma autora chamada Janaína Pires Garcia depois eu vou deixar o link aí para vocês lerem embora eu vou ler aqui para vocês também para a gente repensar isso de um ponto de vista agora crítico agora eu vou introjetar a pessoa do Karl Popper que também trabalha com conceitos relativos à filosofia da ciência Karl Popper faz uma crítica também ao indutivismo só que ele se opõe às ideias do Thomas Kuhn ou podemos dizer que Thomas Kuhn se opõe às ideias falsificacionistas do Karl Popper a autora se chama Janaína Pires Garcia e ela é mestre e doutoranda em educação professora de sociologia e ensino médio a UFRJ então vamos lá o nome do artigo é Embates Teórico-Filosóficos entre Thomas Kuhn e Karl Popper como pensar a atividade científica hoje será que o Thomas Kuhn deu conta disso ou o Karl Popper deu conta disso bom eles digamos assim não concordam entre si em vários pontos e a gente vai ver porque é até interessante jogar isso aqui nesse vídeo para esclarecer para você que o debate ainda é permanente e a coisa não é tão simples como a gente poderia pensar bom o presente artigo ele possui como objetivo principal o embate de ideias entre os pensamentos de Thomas Kuhn e do Karl Popper refletindo como a atividade científica vem se desenvolvendo na contemporaneidade então os dois teóricos que eram contemporâneos diga-se de passagem importante salientar isso faziam parte da chamada epistemologia anglo-saxônica e mais centrados particularmente na corrente do empirismo lógico que por sua vez possuía forte tendência de ideias da lógica matemática nessa corrente de pensamento o que se buscava era livrar o discurso científico de qualquer forma de ambiguidade porque isso já acontecia na metafísica então eles queriam livrar a ciência de modo então a adequar a lógica do raciocínio abstrato a lógica das experiências práticas desse modo o fenômeno é observado e verificado pela observação empírica e a verificação lógica então nesse sentido o empirismo lógico ele se baseava ou se baseia na experimentação de um lado e na lógica do outro lado ele faz uso da linguagem específica para a ciência onde o discurso metacientífico que significa um discurso em que os objetos da ciência não são criados nem aprendidos mas construídos é aquela coisa do que é e do que deve ser o que é é descritivo o que deve ser é prescritivo é normativo então na metaciência como algo construído ela possui algumas formas de discurso particular as mais importantes são o metadiscurso especulativo você também tem o metadiscurso normativo e o metadiscurso prescritivo pode até ser estranho dizer que o metadiscurso normativo e prescritivo não são sinônimos ela vai explicar o metadiscurso especulativo é o discurso próprio da filosofia é especulativo imitavelmente procurando uma verdade última fundamental que seria um ponto de partida de toda a ciência por exemplo a filosofia se preocupa se perguntar sobre a essência das coisas por exemplo o que é o infinito agora o metadiscurso normativo ele somente se preocupa com a condução que o raciocínio deve seguir para fazer ciência questionando quais são as condições que determinam a boa ciência prescrevendo então tem um elemento de prescrição obviamente que é normativo e formula como os cientistas devem praticar a ciência então aqui é o discurso o metadiscurso é normativo e o prescritivo aí ela faz uma diferenciação entre metadiscurso prescritivo e normativo que tem pouca repercussão porque descreve os seus juízos de valores demonstrando como se chegou a determinada teoria então é isso três discursos da metaciência beleza? ficou claro aqui bom agora se centrando mais nas teorias do Popper e do Kuhn a gente pode perceber seus pontos de críticas e distanciamentos para ficar claro eu vou me voltar agora ao Karl Popper conforme o que diz a autora eu já tenho um vídeo que eu falo mais sobre Karl Popper está disponível aqui no canal também e esse aqui a gente já falou do Kuhn então vai ficar uma coisa mais fácil de compreender bom, Karl Popper na sua teoria de três mundos ele propõe um método científico não indutivo que vai do geral para o particular e esse é o método indutivo mas o Kuhn ele critica o Kuhn não desculpa o Popper ele critica isso então ele propõe um método científico não indutivo e portanto racional vocês vão ver porque eu estou dizendo isso no final bom, para ele a ciência opera com o silogismo dedutivo inevitavelmente os três mundos aí eu até explico mais sobre essa crítica ao indutivismo no meu outro vídeo sobre o Karl Popper aqui eu não vou salientar mas os três mundos de Popper são o primeiro mundo é o mundo dos objetos físicos dos fatos e dos fenômenos o segundo mundo é o mundo dos estados de consciência dos estados mentais e o terceiro mundo é o mundo dos conteúdos objetivos do pensamento então mundo este que é normativo ou prescritivo aqui já em termos sinônimos então eu acho que ficou claro para vocês os três mundos de um lado você tem um objeto de outro você tem o sujeito beleza? os objetos físicos os fatos os fenômenos e do outro lado você tem o sujeito que por sua vez tem estados de consciência então aí já dá para você gravar quais são os dois mundos agora o terceiro mundo é o mundo dos conteúdos objetivos do pensamento não é meramente estados mentais mas o conteúdo objetivo que faz relação com o mundo por isso é objetivo mundo este normativo ou prescritivo não descritivo bom dessa forma a partir da imagem dos três mundos de Popper a gente pode perceber o esquema de funcionamento da ciência em primeiro lugar os cientistas eles são tidos como estados de consciência que ao praticar a atividade científica interagem com o mundo de objetos físicos em segundo lugar o tipo de interação denominado científica surgem teorias hipóteses leis etc beleza então o metadiscurso aqui envolve o aspecto relativo ao horizonte do cientista fazendo aqui então uma ligação o Popper aliás vai chamar de uma perspectiva de estados de consciência e em terceiro lugar você tem o papel do filósofo da ciência não é só do filósofo mas o filósofo especificamente da ciência que pode formular normas e críticas para a avaliação das hipóteses teorias leis científicas a gente pode colocar que em linhas gerais o filósofo da ciência se preocupa mais com o aspecto panorâmico da coisa e o cientista se preocupa mais com o elemento detalhista da ciência porém a partir do momento que começa a frequentar o ciclo de Viena outras inquietações vão povoando o pensamento do Popper e ele se afasta da ideia de verificação empírica e aí ele começa a formular sua prescrição chamada de falseamento ou retorção retorquir significa contestar então essa é a proposta do falsificacionismo ao invés do mero verificacionismo o Popper ele propõe o falsificacionismo como critério de cientificidade porque para ele só é científico aquilo que for passível de falsificação mas o que vem a ser essa falsificação pergunta o autor bom o Popper é um processo metodológico então ele dá aqui um enorme valor ao processo metodológico diferente do que a gente já viu aqui em Thomas Kuhn consiste em reconhecer e recolher elementos que podem contestar uma teoria ou uma teoria científica só deve merecer essa designação se for submetida a testes que possam contestá-la e quanto mais uma teoria resistir as tendências de falseamento aí está a sacada do Capopper mais ela vai ser corroborável ela provavelmente não vai estar certa em tudo mas quanto mais ela for purificada por esse processo de contestação contínua mais aquilo é corroborável e aceitável logo a falsificação nada mais é que a introdução de testes para verificar a validade da hipótese a gente pode fazer uma diferenciação entre hipótese e teoria aqui também porque a teoria tem um peso muito maior do que hipótese bom o Popper ele demonstra que os cientistas que aderem a sua linha de raciocínio buscam os elementos que falseiam a sua própria teoria outra questão interessante a ser abordada diz respeito ao contexto de justificação e ao contexto de descoberto da ciência então veja que aqui nós temos dois contextos um de justificação da hipótese científica ou da teoria e outro de descoberta científica beleza tais contextos nada mais são do que a maneira como o cientista chegou a sua teoria como é que ele chegou a determinar então essa teoria específica como que ele fez isso qual foi o conjunto de acontecimentos contextuais que gerou esse produto bom como ele apresenta ou aos seus pares e como ele consegue e isso é importante como que ele consegue adesão a essa teoria ou seja quais os argumentos o cientista utilizou para que sei lá um auditório possa aderir às suas ideias para o Karl Popper o que importa aqui é o contexto de justificação e não meramente da descoberta por que porque o contexto de justificação é a avaliação exclusivamente do produto da atividade do cientista o cientista trabalha ele tem uma determinada atividade essa atividade gera frutos esses frutos ele chama de produto e o que importa aqui portanto é o produto ou seja o contexto de justificação uma autonomia do contexto de justificação livre dos fatores externos a razão da ciência dependeria então apenas da economia interna de seus fatores os elementos externos não são valorados diferentemente do que a gente vai ver aqui no Thomas Kuhn porque o Thomas Kuhn ele não aceitava a gente já viu aqui bastante sobre ele então ele não aceitava a ideia de uma supervalorização do contexto de justificação porque ele defendia que os dois contextos e aí ele valoriza então os dois tanto de justificação quanto de descoberta eram importantes beleza porque eles eram inevitavelmente integrados no sentido de realizar um movimento dialético a fronteira construída entre esses dois contextos o interno e o externo era extremamente artificial para ele concernente a ideia do Karl Popper o Thomas Kuhn ele era categoricamente contra a questão da falsificação do Popper levantada como sendo uma novidade até de certo modo porque para ele o cientista ele colocaria sua teoria ao abrigo de qualquer crítica estabelecendo que o mais importante seria manter determinados corpos teóricos nesse sentido o Thomas Kuhn defende a ideia portanto de que existe a ciência normal como a gente já esboçou aqui claramente no início o Thomas Kuhn no livro que a gente viu aqui que é a estrutura da revolução científica traz à tona alguns conceitos inéditos no campo da epistemologia como o de ciência normal que é um dos mais importantes e também inclusive foi alvo das críticas aliás críticas severas do Karl Popper e ao contrário das ideias dos três mundos do Karl Popper que é o mundo fenomênico que é os estados de consciência e que é o aspecto objetivo normativo e prescritivo os três mundos do Popper o Kuhn ele mostra estruturas simplesmente isso que determinam as quatro fases de evolução do empreendimento científico então a primeira fase repetindo o que já foi dito antes é denominada ciência normal a gente até pode colocar pré-ciência antes da ciência normal mas tudo bem ciência normal que tem o seu paradigma que é marcada por práticas teóricas e experimentais em que o crescimento do saber científico é cumulativo e regido pelo paradigma vigente a segunda fase é chamada de anomalias e é quando se encontram resultados experimentais não assimilados pela teoria as anomalias são a princípio marginalizadas e só abalam a solidez dos respectivos paradigmas quando surge um novo paradigma que é capaz de explicá-las e a terceira fase é quando ocorre a substituição de um paradigma primeiro vem a crise depois a revolução que é a troca de paradigma quando após um período de competição entre os paradigmas precedente entre o paradigma precedente e o seu sucessor o sucessor acaba se tornando o paradigma vigente nas próprias palavras do Kun ele diz quando você decide rejeitar um paradigma é sempre na verdade decidir simultaneamente aceitar o outro porque não tem como você rejeitar um paradigma e deixar o espaço vago isso não existe então a quarta e última fase é a revolução científica após a crise quando o crescente número de anomalias não é absorvido lembrando que a anomalia é provocada pelo acúmulo da ciência normativa segundo Thomas Kohn então essas anomalias não são absorvidas pela ciência normal o paradigma não dá conta isso é perceptível gera-se uma crise que é resolvida pela mudança de paradigmas acarretando então na revolução científica em termos incomensuráveis tá por quê? porque é a troca de um paradigma para outro é a troca do eixo da ciência normal é importante observar que o conceito de paradigma desenvolvido por Kohn também foi alvo de críticas que a gente vai criticar agora no Thomas Kohn principalmente do Karl Popper no livro Estrutura das Revoluções Científicas é possível encontrar vejam vocês 21 sentidos diferentes para a palavra paradigma o Reale como a gente já viu aqui ele diz isso ele fala que existem muitos sentidos para o termo paradigma na própria obra do Thomas Kohn mas que o Thomas Kohn em termos de contemporaneidade ele vai dizer que os paradigmas hoje são conhecidos como os manuais de especialização da comunidade esotérica de determinado segmento seja na biologia na física ou na física quântica etc mas é possível ver 21 sentidos diferentes para a palavra paradigma como é também relatado no texto do autor chamado Isaac Epstein que é utilizado aqui pela autora o conceito de paradigma segundo Epstein ou Epstein devido a sua polissemia foi mais bem entendido no meio científico por meio do conceito de desenvolvimento por lacatos de programas de pesquisa então o lacatos teria colocado dessa maneira aquilo que o Kohn utilizaria como meramente paradigma o termo paradigma em si vem da filosofia grega de Platão todo mundo sabe que isso quer dizer modelo quer dizer um padrão a ser seguido e ao usar esse termo Thomas Kohn é duramente criticado para o Popper que o chama de irracionalista e também de relativista interessante ver essa crítica do Popper ao Kohn o Popper continua suas críticas contra o Thomas Kohn de modo mais incisivo em o que concerne a ciência normal pois ele acreditava que o pensamento científico está sempre procurando refutar a si mesmo o que ele chama de revolução permanente ou crítica permanente termo importado inclusive do materialismo histórico mas ainda e se a gente sabe o Popper é extremamente crítico do historicismo extremamente crítico do marxismo enfim mas é outra história o Popper achava um absurdo que a ciência normal e não a revolução científica como muitos pensam fosse a tônica da atividade científica então para ele o cientista é crítico por excelência e não tão apegado assim ao paradigma mas o que é mais importante na revolução científica na visão do Thomas Kohn aí fica a pergunta da autora ela mesma responde os fatores internos ou os fatores externos tem que ser repensados porque os fatores internos são aqueles gerados dentro da própria teoria quando ela não consegue responder a alguma questão e os fatores externos são aqueles que estão para além da teoria e seriam assim os fatores sociológicos psicológicos enfim a gente pode até colocar como os fatores históricos o Thomas Kohn ele reflete acerca do que garante a adesão a um novo paradigma ele chega à conclusão de que são os fatores externos as razões históricas sociais e culturais que realmente promovem a adesão ou o abandono de um determinado paradigma então ele dá valor a esse elemento externo que o Popper não considera bom podemos dizer que o Kohn pensa a ciência de forma diversa do Popper porque para ele a ciência é não indutiva e não racional isso aqui é o Thomas Kohn o Kohn o Kohn também critica o indutivismo mas ele vai dizer que a ciência é racional e aí o Thomas Kohn vai dizer não porque se é ateleológico e se existe um telos na ciência normal que acaba ocorrendo uma ruptura então o fenômeno todo ele se abrange de um modo espontâneo e não meramente racional a atividade racional existe obviamente mas há rupturas então a gente não sabe onde que isso vai dar onde nós vamos realmente chegar então a partir dos principais embates teóricos filosóficos entre o Thomas Kohn e o Kohn a gente pode pensar em possíveis desdobramentos críticos de ambos os aspectos sugeridos para pensar a atividade científica a relevância dos estudos de ambos os autores ainda é sentida atualmente no contexto acadêmico obviamente isso aí é dado vários cursos inclusive de filosofia pois nos dá ferramentas para a gente pensar como a ciência está sendo produzida e na minha opinião vai dizer a autora o pensamento de Thomas Kohn se torna relevante no meio científico a partir do momento em que ele traz para o debate a questão de fatores externos e não somente os fatores internos como se via por outros filósofos da ciência como o próprio Koppel e aí o Thomas Kohn faz isso para fazer ciência e para pensar a evolução desses paradigmas ou a mudança deles e quando ele traz à tona a questão da persuasão para convencer um determinado auditório nesse caso um auditório particular onde se pode então se reconhecer ali a validade de uma determinada teoria porque só por meio da persuasão vejam da persuasão desse auditório é que pode ocorrer mudança de paradigma ou não então quanto maior o número de adesões e aí que entra esse lance da competição que não é só metodologia quanto maior o número de adesões determinadas ideias e valores maior as proporções de mudança de paradigma de uma revolução científica isso aqui é culpa Koppel vai dizer o que é válido é o produto do cientista o cientista tem o fruto do seu trabalho e isso vai ser avaliado não importa que vai ter maior número de adesões ou não porque no final das contas pelo falsificacionismo a gente vai determinar a validade daquilo bom só que o Thomas Kuhn mesmo ele sendo inovador ele demonstra muito radicalismo ali no que concerne a questão dos paradigmas que ele mesmo intitulou como incomensurabilidade dos paradigmas porque pra ele os paradigmas são a gente já viu isso são tão opostos uns dos outros que não há uma linguagem comum entre eles visto que uma parte do processo científico se dá pelos fatores externos a comunidade entre os paradigmas e se tornaria ainda mais improvável nessa comunicação é claro que a gente não está dizendo aqui como eu já esbocei anteriormente que algum elemento produzido por um paradigma não seja utilizado pelo outro não é verdade mas a troca do eixo que representa o próprio paradigma da ciência normal quando ela é trocada é um processo de incomensurabilidade dos paradigmas mas há quem conteste outros intérpretes podem ver isso de uma outra maneira porque nem tudo eu inclusive lembro de ter lido uma frase dessa na obra do Thomas Kuhn que nem tudo do paradigma anterior é descartável então o que é produzido pelo paradigma anterior pode sim é lógico a gente vive na realidade e a gente olha isso no dia a dia da ciência que algumas coisas são válidas não são perdidas mas o eixo central vai dizer como isso muda e aí a mudança tem que ser então revolucionária radical ela não pode ser gradual nesse sentido tal posicionamento radical é duramente criticado por autores como Denzing e Lincoln onde eles trabalham essa crítica com o conceito de obscurecimento dos gêneros eu não vou entrar no mérito aqui mas é só para saber que tem muita crítica sobre a obra de Thomas Kuhn dessa forma o que devemos refletir é que novas questões estão surgindo a todo momento em nossa sociedade e que o paradigma ou os paradigmas não estão conseguindo dar conta disso uma solução talvez fosse a hibridização entre os paradigmas olhá-los de maneira que possam ser suscetíveis a mudança e transformação e não como algo estável que se mantém imutável ao longo do tempo por outro lado o pensamento do Kauppoker é muito idealizado com o tipo ideal de cientista uma visão romântica do homem da ciência em função da limitação humana seria impossível ascender a uma verdade universal então de qualquer modo a crítica ao Kauppoker também existe e ela é feita por vários autores entretanto levando em consideração a questão proposta pelo Poper do falsificacionismo na tentativa de questionar a sua própria teoria deparamos-nos com uma postura mais ética do fazer científico bom aí a autora resume aqui o final a gente vai finalizar também junto com ela nesse sentido acredito diz ela seria interessante apostarmos em outras maneiras do processo científico na contemporaneidade seguindo as pistas de Guiles Deleuze a ciência não tem por objetivo conceitos mas funções que se apresentam como proposições nos sistemas discursivos ou seja fazendo uma antítese com a filosofia a ciência romperia o caos da filosofia porque trabalha com tudo de forma panorâmica abrangente mas a ciência teria que romper esse caos para ganhar uma referência capaz de atualizar o virtual renunciando a este infinito da filosofia ao que a filosofia se preocupa e trabalha pois a preocupação da ciência primeiro é um plano de referência um referencial e é colocar um limite no caos senão não tem de onde partir porém vejam vocês nós devemos refletir sobre a seguinte hipótese a ciência ao renunciar a esse infinito da filosofia para ganhar referência no intuito de definir sempre o estado das coisas não estaria também perdendo algo de extremamente valioso uma busca de não tentar dar um limite ao caos e não se preocupar tanto na definição de estados de coisas e conceito seria talvez uma outra maneira de pensar a ciência levando em consideração uma postura mais reflexiva dos próprios cientistas bom galera é isso vou finalizar por aqui este vídeo se você gostou compartilha isso com o seu amigo cientificista seu amigo positivista lógico aquele cara que vive se gabando de que a ciência é imparcial compartilha esse vídeo com ele ou então fala para ele ler a obra do Thomas Kuhn e do Karl Popper assim antes de me esquecer de um detalhe importante essa obra do Thomas Kuhn ela para alguns teria facilitado a introdução de uma igualdade digamos assim totalmente inexistente entre revolução científica e revolução social então veja bem tratando aqui a obra do Thomas Kuhn eu me nego a fazer essa vinculação para mim uma coisa é ciência revolução científica outra coisa é revolução social e essas coisas tem elementos completamente diferenciados e não há ao meu ver como linká-los ou como compará-los como se fossem o mesmo fenômeno até porque para mim como vocês já viram em outros vídeos concepções relativas a revoluções sociais tem uma abrangência que envolve o indivíduo envolve inclusive a sua liberdade da qual eu simplesmente me volto a pensadores como Hayek como o próprio Mises para formular a ideia de que em última instância toda ação é individual ela não é grupal porque isso é basicamente uma abstração então essa história de que essa obra do Thomas Kuhn faz esse link independente de qual fosse a opinião do Thomas Kuhn a meu ver não faz o menor sentido é isso aí fico por aqui grande abraço até próximos vídeos tchau